Olá, estudantes do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que esteja muito bem. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre gráficos. Olha que legal! O gráficos e a representação correta deles. A representação, a interpretação, a leitura correta das informações que estão ali, piscando nos nossos olhos, de tão explícitas que estão. Mas a gente precisa focar exatamente no que a gente quer saber. Ou no caso de uma dada pergunta. Ok? Vamos trabalhar um pouquinho? Nossos objetivos, compreender e saber calcular frequência relativa. Já vamos ver o que é isso. Saber qual gráfico é mais apropriado para determinada variável. E saber organizar, realizar e analisar informações de pesquisa. Bora lá? Você sabe qual é a melhor forma de apresentar os dados de uma pesquisa? Depois de feita uma pesquisa sobre qualquer coisa. Imagina aí uma pesquisa. Qual é a melhor forma que tem de apresentar esses dados? Tem que ter uma forma resumida, né? Você não vai simplesmente contar a história de tudo o que você fez. Porque uma pesquisa gera um trabalho, gera um desgaste. E daí? Gera um tempo. Um tempo bem grandinho, né? E daí? Como é que apresenta esses resultados? Usamos tabelas, né? E gráficos. Então, para organizar os dados obtidos por meio de uma pesquisa, podemos construir tabelas e gráficos. A informação fica clara, fica concisa, fica precisa. O tipo de ferramenta e de gráfico que vamos utilizar, aí vai depender da variável que está sendo analisada. Tem vários tipos de gráficos, né? Observe as tabelas a seguir. Então, nós vamos ler e analisar algumas tabelas, tá bom? Vem comigo. Tabela 1. A tabela é a seguinte, ó. Esporte preferido dos alunos do oitavo ano A, ok? Então, tem o esporte, tem a frequência absoluta e a frequência relativa. O que que é frequência absoluta? Frequência absoluta é exatamente o número de vezes que cada elemento apareceu na amostra ou o intervalo da amostra, na pesquisa. Então, aqui, ó. Significa que nove pessoas responderam que preferem futebol. É a quantidade de vezes que apareceu essa resposta. Aí, vôlei. Doze pessoas responderam que preferem vôlei. Basquete, nove pessoas responderam que preferem basquete. E, no total, foram entrevistadas 30 pessoas, ok? E essa frequência relativa? A relativa significa que é uma comparação, porcentagem. Então, ó. É a porcentagem da frequência de cada elemento no intervalo ou na amostra. Então, assim, qual foi a porcentagem que preferiram futebol? 30%. Você já tem noção do quanto é, né? Qual é a porcentagem que prefere vôlei? 40%. E qual é a porcentagem que prefere basquete? 30%. E, no total, tem que somar sempre 100%. Trabalhou com porcentagem, o total tem que fechar 100%. Ok? Então, frequência absoluta, exatamente o número que apareceu. A relativa, porcentagem. É uma comparação para você entender. Aqui, se eu falar que 9 pessoas gostam de futebol, você não tem noção se é muito ou se é pouco, porque eu não falei o total. Quando eu falo que o total é 30, aí sim você tem dados para dizer se o 9 é muito ou é pouco. Na verdade, é quase um terço, né? Então, eu não posso dizer que é pouco. Ok? Olha essa tabela aqui, então. Eu tenho o 9 e tenho o 30. Como é que eu calculo a frequência relativa? Eu sempre pego os dados absolutos e o total, porque eu tenho que comparar com o total. Então, eu coloco 9, que é a frequência, o número de pessoas que gostaram de determinar a coisa, sobre o total, que é 30. 9 dividido por 30 é 0,3. 0,3 é 3 décimos, que também pode ser representado por 30 centésimos. 30 por cento. E é daí que vem a porcentagem. Você pega o número específico que você quer sobre o total. E você divide e transforma em decimal. E daí, do decimal para a porcentagem, é bem tranquilo. Ok? Olha lá, se eu quiser o vôlei, de onde que vem esse 40 por cento? 12 sobre 30, ó. 12 sobre 30 é 0,4. 0,4 é a mesma coisa aqui. 4 décimos. Ou então, 40 centésimos. 40 por cento. 40 por cento. Tá aqui a frequência. E o 9 é a mesma repetição lá, né? O mesmo número, então vem a mesma conta. O total, 100 por cento. Ok? Olha lá, ó. Aí eu tenho a tabela certinha, preenchida com todas as porcentagens. Eu tenho aqui uma tabela 2, ó. Grau de escolaridade dos funcionários de uma empresa X. Então, tem aqui 6 tem ensino fundamental. 30 tem ensino médio. 48 tem ensino superior. 36 tem pós-graduação. Num total, 120 funcionários. E aqui eu tenho a frequência, a porcentagem de cada um. Então, ó. 5% tem fundamental. 25% tem médio. 40% dos funcionários tem o ensino superior. E 30% tem pós-graduação. Você consegue mensurar a quantidade, porque a porcentagem sempre trabalha com o número 100, que é o total. Ok? E a tabela 3, número de funcionários. Número de filhos por funcionários. Então, o que nós temos? 10 pessoas responderam que não têm filhos. 5 pessoas têm um filho. 25 pessoas têm dois. 10 pessoas têm três. E aqui a porcentagem também calculada, relacionada ao valor e ao total. São 50 funcionários. Ok? Então, tá aí a porcentagem. Isso aqui é uma tabela 4, que eu tenho um intervalo, ó. Por exemplo, a altura de alunos. Desde 1,65 até 1,69. Então, quantos alunos têm essa faixa, esse intervalo de altura? 20. 70 alunos têm entre 1,69 e 1,73. 40 alunos têm entre 1,73 e 1,77. E por aí vai. No caso, aqui nesses estudantes de ginástica, são 200. Para conseguir a frequência relativa, você divide o número específico pelo total. Você tem a porcentagem, você tem noção de quanto, como está dividido essa altura nesse grupo. Ok? Então, para isso temos o exercício 1, ó. Em uma pesquisa, 200 jovens universitários foram entrevistados para saber sobre o seu consumo diário de água. Você toma água? Tem que tomar. O resultado da pesquisa está representado na tabela abaixo. Complete a frequência relativa, ou seja, a porcentagem. Como é que você calcula a porcentagem? Divida a frequência absoluta, que é o número de pessoas, pelo total. E você consegue a porcentagem referente de cada um. Bora lá trabalhar que eu já volto. E você consegue a porcentagem. Se inscreva no canal. 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 Então, 112 dividido por 200, 0,56. Então, 56% são responsáveis. Mais da metade, né? Tomam 6 copos de água por dia. E os outros? Mesma conta, ó. 28 tomam 9 copos. Então, 28 dividido por 200, 0,14. 14%, 14%. E o último, 16 sobre 200, 0,08. Então, aqui é 8%. E nós conseguimos preencher. Se você somar essas 4% aqui, você vai ver que fecha 100%. E sim, tem que fecha, tem que fecha, porque o total, ele representa os 200 alunos, que é o total. Ok? Então, a gente sabe que aqui, ó, metade... Aqui é 14, gente, tá bom? Aqui tá errado. 14, ó. 14%. Mais da metade do povo toma 6 copos de água. 6, ok? Então, é um número bom, mas pode ficar melhor ainda. Ok? E você? Quantos copos toma? Tem que tomar. Resolvido esse, vamos para outros tipos de gráficos aqui, ó. A gente viu tabelas. Agora, gráfico. Aqui, esporte preferido do nono ano. Lembra aquela que a gente viu? A mesma tabela representada em gráfico, ó. Futebol 9, vôlei 12, basquete 9. E aqui tem a quantidade, ó, frequência absoluta, ó. 9, tá no meio do 8 e do 10. É a mesma que a gente viu. Essa aqui, ó. Grau de escolaridade dos funcionários. Lembra? É fundamental, médio, superior e pós-graduação. Então, aqui, ó. Eu tenho entre 0 e 10, tenho um número, só que aqui eu não tenho precisamente o número, né? Porque não tá marcado aqui, ó. Então, esse aqui é 30, eu sei. Agora, esse aqui tá entre 40 e 50, mais próximo de 50. Mas eu não tenho o número exato. Mas eu consigo enxergar aonde que tem mais, aonde que tem menos, até onde a barrinha vai, ok? Aqui está na vertical, aqui as barrinhas estão na horizontal, ok? Esse é chamado gráfico de colunas, por ter coluna, lógico. E esse é o gráfico de barras, por ter barrinhas, ok? Esse aqui também é colunas. Esse aqui dava o número de filhos de cada funcionário. Lembra dessa tabela? Olha aqui, ó. 0 pessoas com 10 filhos, 1 pessoa com 5, 2 com... É 25 com 1 filho, digamos. Aqui é o número de filhos, tá? Então, o contrário. 10 pessoas com nenhum filho, 5 pessoas com 1 filho, 25 pessoas com 2 e 9 pessoas com 3. Gráfico de coluna. E aqui um histograma. Quando você tem parecido com o gráfico de colunas, mas tudo grudadinho, ó. Tá vendo? Por quê? Porque é uma faixa aqui, ó. É o intervalo. Lembra da altura? Que era o intervalo, ó. Vai de 1,65 a 1,69. Então, por ser um intervalo, ele fica essa barrinha. 20 alunos entre essa e essa altura. 70 alunos entre 1,69 e 1,73. E por aí vai. Então, aqui eu tenho as barrinhas bem grudadinhas devido aos intervalos aqui embaixo, ok? Histograma. Deu pra entender um pouquinho? Olha aqui, ó. Um outro tipo, ó. O mesmo assunto. Esportes preferidos pelos estudantes, lá. Futebol, vôlei, basquete. Então, tá aqui. Futebol, vôlei, basquete. Basquete é um pouco mais, ó. Você tem com a porcentagem ali. Aqui dos funcionários com a escolaridade. Você consegue enxergar que esse cinza, que é o ensino superior, é o maior. Ele está representado apenas com as porcentagens. E aqui o número total de pessoas pesquisadas, ó. Então, você tem como descobrir a quantidade exata se você quiser. Então, pode ser utilizado para todos os tipos de variáveis. Isso aqui é chamado gráfico de pizza. Por que será, né? Parece um monte de fatia de pizza irregular ali. E as outras tabelas, olha lá. O número de filhos também pode ser representado com esse gráfico de pizza. Onde você coloca o total aqui e divide as porcentagens. E pinta com a legenda, né? Então, a parte azulzinha, zero. Então, 20% dos entrevistados não tem nenhum filho. É assim que a gente lê. Tem que ter a legenda daí, tá? E aqui também, ó, tem o intervalo. Que também pode ser representado nesse gráfico de pizza aqui, ok? Onde a gente consegue enxergar que o maior é esse aqui. De 1,69 a 1,73. Onde também tem o total de pesquisados ali em cima. Então, você consegue determinar o número precisamente se você quiser, ok? Então, vamos para o exercício 2. Diz assim, ó. O gráfico mostra o resultado de uma pesquisa socioeconômica na qual foi perguntado a cada um dos 600 entrevistados quantos aparelhos de TV há em sua casa, ok? Então, foram 600 pessoas entrevistadas. E a pergunta era quantos aparelhos de TV há na sua casa. Então, aqui eu tenho o número de TVs e a quantidade que apareceu de respostas, ó. Por exemplo, aqui, ó. Zero, nenhuma. 4% dos entrevistados dizem não ter nenhuma TV em casa. Essa parte laranja. 20% dos entrevistados falaram que tem uma. Essa parte azul e maior é 60% falou que tem duas. E assim por diante. Vamos ver qual que é a pergunta. Letra A. Quantas pessoas, pessoas, reparem que eu tenho a porcentagem e tenho o total. Então, eu consigo determinar. Ele quer saber quantas pessoas têm duas TVs em casa, na letra A. Letra B. Das pessoas que possuem TV, quantas pessoas têm até duas TVs na sua casa? E C. Qual percentual de entrevistados que possuem TV tem até três aparelhos em casa? Olha o gráfico, respondei que eu já volto. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E letra C, cadê? Ali ó, 480. Aqui ó, inclusive circulei ali pra você ver que é os dois, ok? Qual percentual de entrevistados que possuem TV tem até 3 aparelhos em casa? Um aparelho, 20%. Dois aparelhos, 60%. Três aparelhos, 14%. Então, 94% dos entrevistados tem, que possuem TV, tem até 3, ok? É só ler as informações com calma, tá bom? E o 3. Dado gráfico, determine o número de alunos que estão abaixo da média 6 e o número de alunos que estão com notas maior ou igual a 6. Bora lá. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E esse também é tranquilo, né? Olha lá. Dado o gráfico, número de alunos que estão abaixo da média 6. Abaixo, gente. Então, é só você olhar o gráfico ali, né? Eu tenho um aluno com média 1, ó, um aluno. Três alunos com média 3, dois alunos com média 4 e dois alunos com média 5. Então, no total, eu tenho 8 alunos abaixo da média. É só pegar o número de alunos ali. E na letra B, com notas maior ou igual a 6. Então, repare que o 6, ele entra nessa parte, que é a nota azul, acima da média. Então, cinco alunos com média 6, três alunos com média 8, olha aqui, ó, três, ó. Mais três alunos com média 9, mais um aluno com média 10. No total, eu tenho 12 alunos com média maior ou igual a 6. Isso ficou mais fácil ainda, né? É só olhar e somar. Então, muito tranquilo. Então, o que que trabalhamos hoje? Frequência em tabelas e análise de gráficos. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e te espero na próxima aula. Até mais!